Música Malta, isto é um jogo Dá para dois jogadores Co-op Bora lá solo É um Twin Stick Shooter Botânico ou Boxer E é um jogo que também está muito fofinho Olha lá Temos que matar frutas Olha só o burlinho Diga lá que isto hoje não é Não é um dia Cheio de coisas fofinhas E coloridas, olha só o tangente Olha lá I'm master of firearms Enter the dungeon com frutas Se calhar é isso Só tenho que perceber Para onde é que temos que ir Para baixo Alô Bora lá Matar esta malta toda O coroço Mas atenção Atenção que este jogo É Acho eu Que é rogue Que é um roguelike Quer dizer que Dá para ganhar Quer dizer que se eu morrer Vou com o belo heró Olha aí Isto tem algum mapa Alguma direcção Para ir Ok Obrigado Oba Oba Área clear O objetivo é mesmo matar as frutas Coitadinhas das frutas Desgraçadinhas das frutas Já vi o trailer do Sea of Solitude E sim Parece-me bem Tem que ver com calma Que estive a ver ali Ao bocado no sofá Assim meio à pressão No telemóvel Mas amanhã já Já vou ver O que é que a eletronica Estou para anunciar Ok A arma está mais poderosa Não está Dá para mudar de arma Oi Mudei de arma Mudei qualquer coisa Ok Tens a habilidade Carregar a arma Garada Caracias Toma 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 Temos aqui esta espécie de dash, podemos fugir, portanto estamos em sarilhos. O que é isto? Para baixo? Um pequenininho está a giro. Que aguardo melhor. Olá, aqui eles são as Paranas de rejadas. Queria uma arma melhor, caraças, que esta. Para já Basta Estava antes do caminhão, vai explodir Cabum Ok, ele diz onde está os inimigos Para Caga um mapa, assim qualquer coisa Não, com o Pindian Olha aqui só a quantidade de armas Talvez eu queira armas, caralho Temos um pão, um baguete Damage 4, critical chance Isto é os inimigos Ok Uma arma melhor, caralho Também não muda É o 10 Ok, guardada Ok, mudei Fiquei sem balas Ah, cabum Ah, que anda burro Não tenho arma Bomba Caralho, estou a soro Ah, bolas Existe minuções, pá Está aqui, é isto É isto, é isto, é isto, não é? Caraças Agora é só a minha arma Trancada 2%, vou morrer Oh meu Oh meu Ninguém dá munições para mim O que é que é fail? Não dá para passar sem estar a área clear Portanto Já, já foste É claro 1% E agora O que é que eu faço? Não dá Assim Já estou sem óculos, meu Olha lá, seu tomate Não dá para passar Não percebeu Por que é que não se apanha munições, não é? A área clear Olha, muito obrigado Ok, tudo que acerteira Já está Já se consegue buscar Espera aí Não Não Está aqui Não está o jogo O que é que vocês acham? O que é que é isto? Comprei Munições Ah boa Tenho isto cheio Ah que fixe Vamos ver como é que se mudar Agora já posso Bom, ok Este é o meio de minhas munições Agora já tenho Boss Está com uma placa na cabeça Olha só Ok Não lhe toque? Ih, esta arma não está alcançando Fatias de melancia, meu A sério Ih, é por caralho Vai, explota Esta arma não está alcançando Nenhum Olha aí Está imune assim? Sim Eu ia colocar assim Ah, não é difícil Oh, é um jogo fofinho Bora Estão a ver? Foja Yes Mais um para a lista do Mantis Perce, não te esqueças da minha comissão Comprem no bundle, ok? Retry E agora onde é que a gente começa? De início Fo, come on Olha só para isto Por que é que eu testo rogues, não é malta? Porquê, não é? Estranho Começamos de início Uma arma de bosta E para apanhar munições É o Caracis E se tivesse um milí Então, relax Por acaso Por acaso, já cheguei o Binding of Isaac Que é bem giro, por acaso Mas Bom O que é que é isto? Chupa-chupas Para reparar a energia Ok É aquilo Missões Que ao bocado fui meter aqui aquilo Opa Vamos lá ver se a gente consegue matar o boss desta vez Podemos ir sempre matando Graças Vem cá FruínChinha Vem cá As pentru Me conteste tu? Uh Hum O que é isto? Ok, mais uma arma melee, mas esta parece-me ter mais alcance. Mas eu queria mudar, caraças, como é que não consigo mudar? Como? Ah, muda! Ok, então peraí. O Serial Cleaner não, mas isto é antigo. Vapá, isto é mais boa. Ok. Ok. Vai e fruta. É melee, mas tem muito mais ataque com mais alcance que a baguette, não é? Vai andar e foge. E tem AOE, que significa que uma mocada até se borre. Com um ataque consigo matar vários inimigos. Pois é, o Moonlighter já é muito 15 dias atrás, amigo. Tem que estar mais atento ao canal. Mesmo no canal do YouTube estão lá as reposições, os votos das lives. A malta não se tem relato muito, mas pronto, ficam lá arquivadas. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Vem, vamos por aqui. Está feito? Não, foi 15 dias. A semana passada foi cega. Ok. O que é esta arma? O que é isto? Ah, escura! Ok. Não me digam que é outro boss. Ah, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Ok. Desta vez... Desta vez temos arma. Ah, temos. Mas não apanhares a caçadeira, não é? Oh, caraças. Ok. Esta arma é muito melhor que a caçadeira, meu. Ok. O gajo com isto está lá a comer. Agora. Um. Uma. 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 Uma porrada nele. Ok? Carasasas. Boa! vamos lá olha aqui, olha aqui olha aí, olha o caras aqui eu também como é que é Bairroff? Olha, encontrei os Bairroff no mel. Gostaste daquilo? Tanta casinha boa. Olá. Interessante que o Mellow Monster está morto. E o que é delicioso. Ok. Então, Deus. Esta tem 150... Ok. Um revolver a sério. Então, mas... A panela é isso, meu? Pumba. Agora está bem. Amanhã estás lá novamente, amanhã já não vou. Amanhã já não vou precisar descansar um dia pelo menos, pá. Senão... Doei, maluco. Munições, está tudo no máximo. Opa! Comprar por 100? Pode ser. Duas armazitas. Não sei se não devia ficar com o meu wrench. Qualquer forma que se lixe. Safe coins, 200? Ah, ok. É quando morrem. É isso? Ok. Se tens com um Fortnite. Ah, não era só... Mas está fixe aquilo, está. Bom. Deserto. Esta arma já vale a pena. Olha lá. Mas agora é que há aqui sempre munições. Caraca. Está tudo? Os inimigos aqui também já são mais tramados. Olha só. Frutinhas, não é? Opa, o gajo não tem óculos, o boneco. Faz mais ricolas, tá? Caraca. O que é isto? Caraca. O que é isto? Aplica. Ah, lança os picos. Deus os eixos com marmarilhas. Ok Finições para mim Ó, já achei vindo de fendas Hum, não Caraca 50 balas Melhor Luchei outra vez Ok Ali para o meio O ambiente do palco principal estava ótimo Gostei muito também Oh 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 Come on Estou surdo O que é isto? Preciso de energia máquina Ah, só mau Ah Também quero munições Quem é isto? Os arolhos do caraças E aí 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 Estou quase a soro, mas quando pudermos avançar, o que é isto? Opa! 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 É que é um tubarão, caralho! Oh! Com 1% de energia! Ah! Vamos ver se vimos pelo menos o outro boss, não era? Olha só os curtos todos no chão. Ai, que caralho! Levei! Não tens desanimado do teu canal, mas acompanhei tudo no YouTube. Não estou desanimado, estou resignado, como se costuma dizer. Tenho colocado conteúdos, tenho feito conteúdos exclusivos, gostava que vocês dessem mais feedback, porque é tentado ter boas views, mas estou resignado. Está-se. Malta, gostaram deste? Vamos para o campo. Para o acampamento. A seguir este estagero ao boss. Oh! Estava com 1%. Está para 2, malta. Jogo bem engraçadinho, não é? Gostaram? Não se esqueçam de deixar o vosso like. Isto é a parte que agora eu já cortei, já meti no YouTube. Haha! O que acontece agora? É isso aí. Saya 11 minuto no��みたい num vainigい. O que éillykur. Já 15 minuto no dá спostom ela! Ela éummããããããããããããããããããããããããããããããããããã não Thompsonê? A CIDADE NO BRASIL